Finalmente Yamato surge, o filho de Kaido que utiliza uma máscara para esconder o seu rosto, uma máscara de grande importância e significado que revela muito sobre a aura misteriosa dessa figura. Yamato surge como um trovão, usando o mesmo golpe que o seu pai, o Haime Haque, um poder tão avassalador que Oden e mesmo Luffy caíram perante ao movimento, mas como funciona esse golpe? Kaido e Yamato podem gerar algo como relâmpagos realmente? Qual a mítica por trás do funcionamento desse golpe que é a chave para você entender do porquê no um contra um sempre aposte em Kaido? Quer saber mais desses segredos? Estou se liga que vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Yamato finalmente surge no anime e já entra causando um estrago e tanto, utilizando o Haime Haque, golpe característico de Kaido e que tem uma explicação por trás do seu funcionamento, afinal como é possível derrotar as pessoas com apenas um golpe? E isto está diretamente ligado à combinação de tonalidades das cores do Haque. Assiste até ouvir, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e se inscrever no Manga Galáctico e dispara o like para dar aquela fortalecida e agora com vocês todos os segredos de OPC 990. Então vamos lá galera, o episódio todo é incrível, mas foca somente em Luffy e Uchi principalmente para explicar melhor os níveis de poderes, mas claro que não farei isso sem confundir você. Principalmente na cabeçada de Uchi em Luffy e claro no Haime Haque de Yamato. Comecemos falando de Uchi contra Luffy. Quando Luffy brada que vai ser o rei dos piratas, é porque o episódio vai ser bom. Uchi não aceita essa afronta dentro do castelo daquele que para ela é o único que pode se tornar o rei dos piratas e parte para cima de Luffy para honrar toda a glória de Kaido. Ela pula no ar e desfere uma bela de uma cabeçada. Em Luffy convenhamos que essas cabeçadas são sinistras, é só ver o Queen que conseguiu nocautear Big Mom utilizando o mesmo golpe. Só que em Uchi isso é muito amplificado pelo modelo da sua Akuma no Mi. Nesse momento ela nem tinha se transformado ainda, mas Luffy pressentindo todo o perigo do movimento utilizou o Haki na sua cabeça para se defender. E o poder do choque dos dois é tão absurdo que os piratas das feras que estavam ao redor são arremessados longe. Basicamente é como um canhão essa cabeçada e isso vai muito de encontro com a sua Akuma no Mi que é por fim revelada. Uchi tem a fruta do Pachycefalossauro que é um dino que tinha um crânio feito especificamente para duelos de cabeçadas e por isso esse golpe é característico de Uchi, a sua cabeça e a sua arma. Temos esse belo clash de Haki acontecendo aqui que dura bons segundos no episódio com todo esse efeito sonoro rolando e essas luzes. Surge a dúvida se tem Haki do Rei no meio desse duelo aqui ou é apenas Haki de armamento? E nessa cena especificamente é apenas Haki de armamento. Quando você olha o mangá e compara com o anime você se surpreende em como a cena é bem mais simples. Você vê os raios negros mas eles são bem finos e característicos de quando se tem um confronto de Haki de armamento. O clash do Haki do Rei quando gera esses raios geralmente eles são muito mais grossos e claro quando se tem uma plateia assistindo alguém sempre acaba sendo nocauteado pelo Haki do Rei aleatório de alguém o que não acontece aqui. Apesar de destruírem quase toda a sala, Uchi e Peijuan sentiram o Haki de Luffy e começaram a se transformar porque eles sabiam que Luffy era um perigo real e essa fala deles é bem interessante ainda mais quando vem acompanhada de Luffy se levantando e criando todo esse fluxo do seu Haki. Os dois tobiropos então se transformam e a forma híbrida de Uchi é bem legal, Peijuan se transforma por completo o que surpreende até mesmo os piratas das feras. Lembrando que estas frutas ancestrais de dinossauros são chamadas de Ryu Ryu no Mi ou frutas do dragão porque no Japão Ryu serve tanto para dragão quanto para dinossauro. A fruta do Kaido não cai nesta categoria justamente por isso. Não poderia ser uma fruta do dragão modelo dragão. Então com toda a mítica japonesa Oda inteligentemente encaixou ela como a fruta do peixe modelo dragão azul para metaforicamente contar a história da carpa que subiu uma cachoeira e virou um dragão. Mas então temos a cena do capítulo. Eis que surge Yamato e tenho que dizer que eu adorei a dubladora de Yamato. Aliás toda a dublagem de Uano está em um nível excepcional sendo os meus favoritos aqui a voz do Orochi e do Queen. Mas bem, Yamato chega fazendo uma entrada épica e triunfal com o Jaime Hake. Mesmo golpe que Kaido utilizou para nocautear Oden e Luffy. E aqui Yamato nocauteia Uchi e essa cena é fantástica. O som dos relâmpagos, o choque, a destruição ficou simplesmente incrível. Na sequência Yamato pega Luffy nos seus braços e dispara com ele enquanto os piratas das feras ficam sem entender nada do que tinha acontecido. E nós também. Yamato conta que esperava por Luffy por todo esse tempo e se apresenta como filho de Kaido. E vamos lá. Primeiro de tudo é que quem conseguiu fugir dos spoilers do mangá e acompanha apenas pelo anime deve ter ficado muito confuso. Principalmente com o visual de Yamato que é bem parecido com o de Oden. Principalmente as algemas que surgem na execução de Oden dentro do caldeirão. E claro, o Ximenau acorda nas vestimentas de ambos personagens que são idênticas. Oda colocou isso propositalmente para nos provocar e ele conseguiu. Pelo mangá, quem acompanhou na época claramente isso gerou muito mais repercussão. Por não sabemos como era a voz de Yamato. Então quando você olhava a altura do personagem, o seu traje, as algemas era impossível algo dentro de você não apitar como tendo uma possibilidade de Oden estar vivo. Mas no anime, com a voz da dubladora já sendo revelada, meio que quebra essa mítica teorista que nós fãs adoramos. Mesmo assim, esta provocação entre Yamato e Oden ligam os personagens de alguma forma. Principalmente porque lá no capítulo da execução de Oden pelo mangá você pode ver alguém com um kimono idêntico ao de Yamato. Então ela viu a execução de Oden 20 anos atrás e temos todo esse discurso lendário de Oden naquela época que inspirou a todos em Wano. Fora que o maior tesouro de todos e que Kaido também quer, sem dúvidas, é o diário de Oden onde ele narra a viagem final com Roger. Yamato parece ser bem forte e agora faz sentido porque Kaido precisou convocar toda a Tobiropo para localizar o seu filho. Como Yamato diz que está esperando Luffy há muito tempo, você também claramente se pergunta como. O Wano é um país fechado e notícias do mundo externo são raras de entrarem ali. Mas se lembrem que o próprio Portigas de Ace esteve em Wano 4 anos atrás, antes de se juntar aos piratas do Barba Branca. Ace tinha o costume de sempre falar do seu irmãozinho aonde quer que fosse. Então não me espantaria que Yamato, talvez preso em Wano, tenha se encantado com a história do garoto que queria ser o mais livre do mundo. Some isso, as correntes no braço de Yamato indicando que Wano é a sua prisão e é fácil entender porque Yamato espera Luffy por tanto tempo. O fato legal aqui é que quando buscamos a inspiração real para o filho de Kaido, chegamos em Yamato Takeru. Um príncipe e herói lendário da dinastia Yamato. E na sua história real temos Yamato subjugando dois guerreiros poderosos, disfarçando-se habilmente de mulher em um banquete em sua homenagem. Exatamente o que acontece aqui em One Piece, mas Yamato é chamado de filho de Kaido quando nota-se que a sua voz é de uma mulher. Fora que Yamato Takeru é conhecido por sua proximidade com a divindade, o Kutinomakami. Um deus lobo que é adorado como uma besta guardiã que protegia plantações principalmente contra javalis. E se lembrem do deus da montanha do país de Wano. Príncipe Yamato Takeru também portava a lendária Kusanagi, a espada que cai do corpo da Yamata Noroshi nas lendas após a sua derrota. Yamato nesse ponto aqui em One Piece utiliza uma máscara rânia. E as máscaras rânia são utilizadas para retratar espíritos femininos geralmente. A máscara rânia é uma representação dos confusos sentimentos humanos como a paixão, o ciúme e o ódio. Todos capazes de transformar homens e mulheres em terríveis monstros. E é muito legal o quanto de referência Oda busca para apenas a apresentação de um personagem. Agora falando um pouco do ponto alto do episódio, o Haimei Haki. Como exatamente esse golpe funciona? Ele realmente cria relâmpagos como o anime pareceu mostrar aqui. Com a ideia por trás desse poderoso movimento de Kaido e replicado por seu filho. Em tradução livre, o golpe é chamado de Trovão de Oito Trigramas. Trigramas, basicamente os Trigramas são desenhos que correspondem às oito possibilidades de combinações do Yin e do Yang. Então você já nota que existem combinações por trás do golpe de Kaido. Ele gera relâmpagos como o anime pareceu mostrar aqui. Não os elétricos, mas sim de Haki. Isso aqui é um erro do anime, hein galera? Pois eles animaram como parecendo um relâmpago normal quando não é. Olhamos para os relâmpagos desenhados por Oda no mangá. Tanto dos minkos com seu eletro ou em enel. Você pode ver que esses raios eles são brancos porque representam a luz que eles geram. No Haimei Haki você vê os raios negros de puro Haki. Então o nome Trovão de Oito Trigramas é uma referência primeiro ao som do movimento. Afinal o Trovão é um som gerado pela onda de choque provocada pelo Haki. E os Oito Trigramas podem ser combinações. Mas combinações do que? Velocidade, força e Haki principalmente. Quando Luffy lutou pela primeira vez contra Kaido. Ele já estava protegido pelo Gear 4 Boundman e caiu com apenas um movimento da fera. Vale lembrar que até Doflamingo teve dificuldades em machucar Luffy nessa forma. E é sempre bom lembrar que o Haki do armamento principalmente possui diversas subcategorias. Como o Biogol que foi amplamente usado por Katakuri contra Luffy. Toda vez que eles se enfrentaram e provou ser superior ao Haki normal de endurecimento do Luffy. De acordo com Katakuri nesse ponto existem níveis para a cor do armamento. E o Biogol é simplesmente o que vem logo após o endurecimento regular. Temos então o Hiwo que é o Haki normal utilizado como fluxo e melhor aproveitado de forma ofensiva. Temos também o Hiwo avançado que é aquele que causa danos de dentro para fora. E aqui a resposta de por que Luffy mesmo com o Boundman acabou caindo para o Raimei Haki de Kaido. Claro temos a principal dica de todas. O impacto desse golpe gera os raios negros só que mais concentrados. Vistos geralmente nos duelos de Haki do Rei. Todos os três tipos de Haki tem em seu nome original a palavra cor. O nome correto do Haki em tradução livre seria algo como cor da ambição do armamento, cor da ambição da observação e cor da ambição do Rei. E se existem cores elas podem ser combinadas gerando novas tonalidades e claro categorias. Os oito trigramas podem ser oito combinações de diversas partes variadas das tonalidades dos Hakis somados a força e velocidade. E não à toa o som do movimento é o de um trovão literal e o impacto dele derruba os mais tenazes adversários com apenas um golpe. É sem dúvidas um golpe que só pode ser bloqueado por algo de mesmo nível. Então como sabemos que Kaido é a criatura mais forte do mundo. Seja no céu, na terra ou no mar fica fácil de entender porque no um contra um sempre se deve apostar em Kaido. Então é isso meus amigos, não gera relâmpagos literais. Ficou meio estranho porque quando você olha Kaido usando, beleza, ele é um dragão. Dragão geralmente está associado a vento, a trovão, a fogo. Mas Yamato conseguindo replicar esse movimento é puramente Haki. E combinações das categorias do Haki, claro, combinado também com força e velocidade. Os oito trigramas podem realmente ser uma combinação de diversas coisas para gerar esse movimento poderoso. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui. Fui.